O som local está de volta, agora na sequência nós iremos escutar ainda mais esse jovem talento, você que está aí nos acompanhando, certamente você gostou como nós gostamos aqui da música, do talento desse jovem Juran Matani. Quem passou por aqui, todo mundo ficou curioso, como é que foi aprender a gaita, do jeito que você começou a aprender. É uma curiosidade que sempre desperta, sempre desperta para o público que nos acompanha, e também para a gente saber que um músico se faz passo a passo, não é num estralo, não é num estralar de dedos, não é do dia para a noite, ou da noite para o dia, que nasce o músico. Tem como contar essa história, resgatar essa história? Você tem 14 anos, não vamos resgatar tanto assim, mas como o programa também é breve, 14 anos a gente pode recontar essa história também nessa situação de como você aprendeu. É, sempre um prazer falar como eu aprendi a gaita, sempre tive um orgulho humilde, digamos assim, por ter aprendido. Porque sempre, quem influenciou, quem me mostrou a tradição gaúcha foi o meu pai. Vem da família. Vem da família. Um incentivo. Minha família é apaixonada por música gaúcha, e eu, indiferentemente, também sou. E há cinco anos atrás, meu pai, então, trouxe uma gaita até mim, me deu uma gaita, e me levou até meu primeiro professor, o grande Alexandre Batiste, quero até deixar um abraço para ele. E aprendi com ele, né, todas as minhas primeiras notas. Depois, logo depois, eu fui para o Paulo Siqueira, o grande Paulo Siqueira. De Caxias. É, de Caxias, isso mesmo. Que deu alguma... me ensinou partitura, né, estou aprendendo, né. Você também consegue ler, acompanhar, por nota, por partitura, então é isso? Esse estudo mais técnico. É, porque é sempre importante, né. É muito, eu gosto bastante de tirar músicas com ouvido, mas com partitura é importante também. Tem uma grande facilidade, né. É uma segurança a mais para o músico, né. Isso. E a música agora está em minha vida para não sair mais. Muito bem. E, pelo jeito, você tem muitos compromissos, muitos eventos, agenda lotada, como se diz, né. Você toca somente aqui na cidade, somente localmente, não só mais em casa. Agora, nós sabemos que você já se apresentou em vários eventos aqui na cidade. Mas a pergunta e a provocação é essa. É só aqui, localmente, ou já teve chance de se apresentar em outros lugares, outras cidades? Não, é em várias cidades. Em várias cidades. Me chamem que a gente vou ler a perna pra lá. É o que eu gosto de fazer e... Tocando gaita está bom demais. Muito bem. O importante é alegrar o povo. É isso mesmo. Muito bem. E a música traz isso, né. Com certeza. Traz alegria. A gente está meio triste, né. Pega a gaita, parece que... Aparece um sorriso. Revigora. Revigora o espírito, a alma. Revigora o nosso ser. E muita gente que te acompanha, certamente, sai mais contente, com mais vontade de viver, de se alegrar, porque a música descontrai também todo esse dia a dia tão agitado que temos. Chega de papo, o pessoal já mandou avisar que quer te escutar. Com o CD gravado, chega de conversa, nós queremos te escutar. Qual é a surpresa agora? Como eu disse, né, eu gosto bastante de procurar trazer músicas do passado. Então, um clássico que eu quero deixar marcado nesse programa, O que tem a rosa. Olha aí. O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, o rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, o rosa não vem Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Adeus, adeus Adeus, adeus Coração de pouso Delicadeza Mandei recado, adeus Agora eu vou fazer uma do CD Ah, uma do CD, muito bem Eu vou fazer outro clássico Para variar Tempos de guri Tempos de guri Eu acho que eu ainda estou no meu tempo Mas daqui a pouco já muda Então eu vou aproveitar o quanto Aproveita esse teu tempo E eu saudade do meu tempo de guri Quando cedo Quando cedo Quando cedo eu saia pra escola De calça curta pelo chão e bem parceiro Do lado esquerdo pendurado uma sacola E dentro dela meus livros para estudar E um bonezinho para poder jogar bola E na saída com minha namoradinha Pela estrada eu voltava bem pra chola E na saída com minha namoradinha Pela estrada eu voltava bem pra chola Tenho saudade das tardes ensolaradas Ir para o campo jogar com meus amiguinhos E nos domingos um ir pra casa do outro Fazer bodoque para caçar passarinho Tenho saudade de armar uma arapuca No arvoredo para pegar um barreiro Era um lagarto melando uma lixibana No pé de imbira lá no fundo do potreiro Era um lagarto melando uma lixibana No pé de imbira lá no fundo do potreiro Tenho saudade de buscar água na fonte Para o meu velho preparar o chimarrão Montar empelo no meu petiço bragado Trazer as acas e noitinha pro galpão Infelizmente tudo ficou tão distante Porque hoje eu vivo no entreveiro da cidade Só estou agora com os meus cabelos brancos E recordando pra não morrer de saudade Só estou agora com os meus cabelos brancos E vou perdendo pra não morrer de saudade É o programa, o som local Levando a música, o artista da nossa cidade Do nosso convívio aqui cotidiano Levando até você a música, a arte, essa arte musical Esse espírito do gaúcho também Que hoje, de bota e bombacha e de gaita No colo, abraçado na sua gaita Estamos levando até você, esse artista, esse músico Esse nosso talento, já com CD gravado Tudo que é bom, se termina Ou dura pouco Temos alguma saudação especial? Você gostaria de saudar alguém? Deixar o seu cumprimento? Sim, quero mandar uma saudação a todos Que estão assistindo nesse momento São muitos São muitos, com certeza A toda minha família, meu pai, minha mãe, meu avô Quero deixar um muito obrigado pra ti, Laura Pela oportunidade Pra todos da TV E com certeza ainda nos veremos muitas vezes Pra tocar mais uma gaita ou um violão Ou fazer uma festa completa com baita Exatamente Espetáculo Nós também da TV, desse programa Queremos te desejar muito sucesso Nós estávamos falando, né? O que será daqui a 14 anos, né? Como será o Giorno Matani daqui a 14 anos Torcemos Torcemos por você Por seu talento Você que toca Você que canta Você que tem o dom da música dentro de si Queremos agradecer a você que nos acompanhou Pela sua sintonia Pela sua cordialidade em nos receber Vejam que esse programa é sempre cheio de surpresas Nos próximos pedimos isso, né? Conte com a gente Fique com a gente Agradecemos a sua companhia Porque muitas surpresas E é dito Temos muitas surpresas daqui pra frente Foi o início Foi o início do nosso programa Hoje Trazendo mais esse talento local Giorno Matani Contamos com a sua audiência Contamos com a sua Sintonia Aqui no nosso canal 14 Da nossa TV comunitária Da nossa TV farropilha O programa O som local Agora se despede Mas já Com saudades de você Já conta com você Para o próximo programa Tchau